Bom dia, Ju! Tá ali dormindo no sofazão, né, Ju? O dia aqui hoje tá meio nublado, galera. A Rafa tá ali lendo um livro, ó. Já não, Rafa? Coração. E aqui, gente, o dia tá bonitão mesmo hoje, olha. Mas tá um pouco nublado, mas pra lá. Mô, dá pra ter feito passeio de barco, não dava? Mas amanhã acho que vai tá melhor. Amanhã a gente vai fazer um passeio de barco, gente. E olha ali, ó. Vai botar essa piscina aqui, lá no meio. Vamos ver no que dá, vamos deixar. Ele vai e vamos ver. Vai gravar, gente. Ele vai gravar vídeo mostrando pra vocês. E é isso. Olha, tá movimentado o mar aqui, hein? Olha o meu namorado aqui, ó. Ele representando, né, meu namoradinho? Com certeza, né, meu namoradinho? Olha só. E tá cheiroso, hein? Tá com cheirinho de alho. Tem alho aqui, ó. Tem alho aqui, ó. Olha o coração. Olha só. E olha que incrível. É um sistema diferente, né? Uma churrasqueira de... Como é que chama essa churrasqueira, Felipe? Churrasqueira gás. Churrasqueira gás. E ó, o Luiz tá correndo. Olha só. E olha que incrível. É um sistema diferente, né? Uma churrasqueira de... Como é que chama essa churrasqueira, Felipe? Churrasqueira gás. Churrasqueira gás. E ó, o Luiz tá correndo aqui, a cara. Tá muito gorda. Tá gorda, tá gorda. Perdemos um coração. Perdemos um coração. Que droga. E ó, o tempo tá lindo. Quem falou que ia chover... Choveu ou não, hein, galera? O tempo tá bonitão. O tempo tá lindo. Não tá aí no Rio. Né? Mas aqui em Angra tá muito bom o tempo. Graças a Deus, né, gente? Viajar e chover não é bom não. A minha irmã vai fazer uma dança. Tem pouco tempo. Tá ótimo, gente. É maravilhoso. Vai ter vídeo. Não tem data ainda pro vídeo, né, amor? Porque tem todo o conteúdo de Angra antes. Vai acompanhando. Se inscreve lá e vai acompanhando. Mas vai ter vídeo. Eu vou explicar tudo no vídeo. Mas assim, já adianto que eles sabiam de tudo. Só quem não sabia era eu, entendeu? A bobona que nem desconfiou de nada. Mas eles sabiam já há semanas. Eu sei que muita gente tá perguntando isso, gente. É verdade. A gente não sabe, tá bom? A gente não tá mentindo, né? Nada demais. A gente realmente não sabe. A gente tava pesquisando tudo. A gente tava começando a colocar na ponta do lápis e tal. E então a gente vai continuar fazendo isso, entendeu? A gente já tava nesse processo. A gente vai continuar esse processo. Quando a gente souber, a gente fala. Tá bom? Mas a gente não sabe mesmo. Juro. Pega de surpresa, mas eu não vou explicar aqui. Eu vou deixar pro vídeo, gente. Porque, sério, tá muito legal a história. Mas no vídeo eu conto. Vai ter vídeo. Não tem data ainda pro vídeo, né, amor? Porque tem todo o conteúdo de Andraã. A gente vai acompanhando. Se inscreve lá e vai acompanhando. Mas vai ter vídeo. Em que ano pretendem casar? Não saber. Não sabemos de nada. Não é mesmo? Gente, o Círio fica tão bonito. Nossa, dólar. Galera, a gente não sabe. A gente não sabe data. Não sabe de nada, entendeu? A gente tá fazendo umas pesquisas e tudo. Mas a gente não vai esperar acabar com a Dambi pra fazer festa. A gente não tem vontade de fazer festa. Então isso não vai influenciar em nada. A gente não tem nem vontade nem grana, né? Então a gente já tava meio que... A gente sabia que não ia ter festa. Mesmo se não tivesse pandemia, não teria festa. Nada não. Entendeu? E eu não sei como vai ser. Claro que a gente vai querer deixar umas fotos. Algumas coisas assim bem simples. Mas não vai ter festa. Gente, e assim, da mesma forma como eu, o Reboa, a gente sabia que não ia ter festa. Que vai ser uma coisa super simples. A gente tá super feliz com isso. Nossas amigas não estão. E elas estão simplesmente fazendo um planejamento surreal. Tá tomando uma proporção. Esse aqui é o anel, tá vendo? Tem pedrinha nele toda. Achei muito delicado. Achei bem a minha cara. E dá um efeito lindo porque fica brilhando. Porque ele é cheio de pedrinha. Cara, eu tô me divertindo tanto. Porque elas estão... A gente fez um grupo e aí elas começaram a botar assim... Qual tipo de decoração você gosta? O vestido é esboaçante ou é clássico? De você boas coisas assim, sabe? Muito louco. Não, nada disso. Então a questão da pandemia não vai... A gente não vai esperar não. Porque a gente já sabia que não ia rolar festa. Gente, olha só a picada de mosquito aqui.